Juliano César Tobias, sou casado há 19 anos, tenho um filho de 13 anos, a minha família é o meu alicerce, minha mulher é minha parceira, meu filho é tudo pra mim, eu faço tudo por eles, entendeu? Se eu cheguei onde cheguei hoje, conquistei o que eu tenho, o que vou conquistar é por eles. Tenho 20 anos de comércio, até um pouco mais, vendas, atendimento ao público administrativo. Sabe quando chega uma hora assim que tu pensa, pô, é isso? Só isso? Tipo, tu atingiu o máximo que tu poderias e tu sabe que tu pode mais, tu quer mais. Tanto é que eu larguei, é um emprego fixo, garantido, digamos assim, uma estabilidade. Estou 200% feliz, me achei. Eu comecei a fazer o curso, eu já era amigo do Robson há muitos anos e aí, cara, despertenciosamente eu fui conversar com ele, disse, ah, estou fazendo um curso de corretor de imóveis e tal, e ele disse, cara, eu vou te indicar, tu vai trabalhar na Torre Sul. E aí, conversando com ele, estou aqui hoje, cara. O que eu fiz, me deu essa experiência que eu tenho hoje, né, atendimento ao público, tudo, tudo contribuiu, né, eu acho que eu virei corretor na hora certa da minha vida. É muito diferente do que muita gente acha, né? Ah, o corretor de imóveis vai ser fácil, vai ser tranquilo, mas a gente não quer facilidade, né? Nós queremos a pegada, o ritmo. Eu sempre falo, falo para corretores novos, a Torre Sul é uma escola, absorva o que tu pode, porque isso aqui, nenhuma faculdade, nenhum curso, nada vai te ensinar. Eu falo muito, cara, eu falo muito, mas é no intuito de não deixar o meu cliente com dúvida, entendeu? Eu prefiro dar detalhes e deixar o meu cliente tranquilo, assim, eu falo muito. É o meu atendimento, no mínimo, uma hora, meia, duas horas. Mas, cara, eu chego a fazer dez visitas por semana, assim, ó, sabe? Chego a falar com trinta pessoas por dia. Quanto mais tu filtrar, mais informações que tu tiver do cliente, mais fácil fica pra te fazer a indicação do imóvel e entender a necessidade do cliente. Tu, às vezes, o cliente não sabe o que ele quer. Tu tem que explicar, tu tem que mostrar pra ele a melhor condição, o melhor imóvel, que o cliente, ele vai na empolgação e, às vezes, tu vê que ele não pode aquilo, mas tu também não pode descartar. Tu tem que oferecer a opção certa, eu acho isso. Tu entender a dor do cliente, entender o que ele precisa e o que ele pode, o que é principal. Cara, planos pro futuro? Estabilidade financeira, viajar, pensar no futuro do meu filho, na família e, cara, continuar. Continuar como corretor aí, porque eu me achei, eu me achei realmente. No começo, eu tava bem preocupado, achando que não ia dar conta do recado e hoje eu posso dizer que, cara, era isso que eu queria fazer. E eu não sabia, hoje eu tenho certeza, cada vez mais, cara. Eu sou um cara realizado na profissão, hoje eu sou um cara realizado.